Olá, uma ótima tarde para você. O repórter NBR está de volta trazendo as notícias do governo federal. Hoje, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, o presidente Michel Temer entregou 420 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Os residenciais Itapeti e IP tiveram investimentos de R$ 37 milhões e devem beneficiar quase 1.700 pessoas. Cada apartamento tem cerca de 50 metros quadrados e está avaliado em torno de R$ 88 mil. Durante a cerimônia, o presidente Temer voltou a falar da renegociação das dívidas dos estados com a União. Nós aprovamos na Câmara Federal, em caráter definitivo, um projeto que fez a repactuação das dívidas dos estados com a União Federal. E lá, como vocês sabem que há estados em grandes dificuldades, pelo menos três deles, estabeleceu-se uma coisa que nós também criamos, que é a chamada recuperação fiscal. E essa recuperação fiscal significa que os estados, em grandes dificuldades, poderão pleiteá-la à União Federal e a União Federal defere ou indefere e deferirá, ou seja, acolherá o requerimento se forem cumpridas determinadas condições. Porque quando o Estado está em grandes dificuldades, é preciso que o Estado também, não é o caso de São Paulo, mas que o Estado também faça as suas limitações, porque senão o Estado não consegue sair da crise. Durante o discurso, o presidente Michel Temer falou também da importância do ajuste fiscal e das reformas propostas pelo governo, como a da Previdência, para colocar o país novamente nos trilhos. Temer adiantou também que seis bilhões de reais vindos da repatriação de recursos de brasileiros no exterior serão divididos entre os municípios. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu jornalistas para um café da manhã nesta quarta-feira. Ele fez um balanço das ações do governo e apresentou uma perspectiva do setor econômico para o ano que vem. Entre outros assuntos, o ministro falou sobre a aprovação ontem pelos deputados do projeto de renegociação da dívida dos Estados. Disse que as contrapartidas derrubadas pela Câmara serão mantidas nas negociações individuais com os Estados que pedirem socorro. Meirelles afirmou ainda que os que não cumprirem as condições serão excluídos do programa de renegociação. O ajuste fiscal é uma condição essencial. Isto é, os Estados, para poderem, de fato, entrar num plano de recuperação, precisam, de fato, de apresentar as condições que deverão seguir para isso. As condições deverão ser viáveis, analisadas e aprovadas pelo governo. E, certamente, se não cumprir, serão excluídos com todas as penalidades previstas do plano de recuperação. A prévia da inflação teve queda em dezembro e atingiu o menor patamar para o mês desde 1998. Mara Kenup tem os detalhes. Segundo o IBGE, três dos nove grupos de produtos e serviços apresentaram queda na inflação. São eles habitação, artigos para o lar, alimentação e bebidas. O segmento que caiu mais foi o de alimentos e bebidas, que passou de 0,06% em novembro para 0,18% em dezembro. Ainda, segundo o IBGE, os produtos que mais caíram foram feijão carioca, batata inglesa, tomate e o leite longa vida. Com essa prévia da inflação em dezembro de 0,19%, o índice de inflação no ano fica em 6,58%. De Brasília, Mara Kenup. E o recolhimento de impostos e contribuições federais em novembro teve alta em relação ao mesmo período do ano passado. É o segundo mês seguido de aumento na arrecadação, se comparado a 2015. A arrecadação com impostos e contribuições federais somou R$ 102,245 milhões em novembro deste ano. O valor ultrapassa em quase R$ 7 bilhões, o que foi arrecadado no mesmo mês de 2015 e representa um crescimento real, ou seja, descontados os efeitos da inflação, de 0,1% em relação a novembro do ano passado. O resultado foi divulgado pela Receita Federal nesta terça-feira. A arrecadação no mês de novembro, ela apresenta sinais do aquecimento do consumo decorrente das compras de finais de ano. A questão que a gente precisa ser analisada, precisa ser analisada, é se esse crescimento, esse aumento vai se sustentar aí ao longo do ano. Mas o patamar de arrecadação nesse final de ano segue a série histórica de uma pequena elevação nesses últimos meses. Foi o segundo mês seguido de alta na arrecadação. Em outubro, o valor ficou em R$ 148,7 bilhões, um recorde para o mês, impulsionado pelos recursos gerados pelo Programa de Regularização de Ativos do Exterior. Ainda assim, na comparação com os 11 primeiros meses de 2015, a arrecadação segue em queda. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, somou R$ 1,163 bilhões. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti